Fried rice, ou arroz frito, é um dos pratos asiáticos mais populares e consumidos no mundo, fazendo-se presente em países como China, Japão, Coreia, entre outros. Neste vídeo, te mostro uma forma bem simples e econômica de fazê-lo. Para facilitar as coisas, vamos fazê-lo com um arroz branco longo fino, pois é mais comum por esses lados e também por ser bem adequado ao preparo do prato. Eu estou usando o arroz da marca genérica do supermercado. Para que essa técnica funcione, você deve cozinhar o arroz exatamente como estou mostrando. Então, meça uma xícara de arroz. Esta é uma xícara medidora padrão, mas qualquer tipo de recipiente serve. Em seguida, despeje o arroz diretamente na panela, embora você possa lavá-lo se preferir, é uma escolha pessoal. Por cima do arroz, eu coloco um pouco de sal, algumas sementes de arva doce, porque gosto do sabor que dão ao arroz, e um pouco de óleo neutro. Para arroz normal, eu costumo usar azeite de oliva, mas para comida asiática, não é tradicional. Você pode deixar de lado o sal e a semente, se quiser, mas não o óleo. Para cozinhar este arroz, precisamos de duas das mesmas medidas originais de água. Agora, coloque a panela no fogão, ligue o fogo baixo, e deixe cozinhar descoberto. Uma das principais razões para o arroz sair empapado, é o uso da tampa. Se você estiver cozinhando o seu arroz no fogão, mais evaporação acontecerá, e você precisa permitir que isso aconteça não cobrindo o arroz enquanto ele cozinha. O sistema pelo qual as panelas elétricas de arroz cozinham o arroz, é diferente e leva a evaporação em conta. Então, no meu sistema, você precisa cozinhar o arroz completamente descoberto, porque você só vai colocar a tampa sobre a panela, quando a água evaporar completamente, para que o arroz termine de cozinhar em seu próprio vapor. Essa forma que você está vendo, é a forma que eu uso para cozinhar o arroz do dia a dia também, e ela nunca falha. Eu quase nunca refogo o arroz em óleo, pois para mim, deixa o arroz mais duro, mas essa é uma questão de gosto pessoal. Quando a água evaporar, e você começar a ouvir esse som, você pode desligar o fogo. Outra forma de saber se o arroz está pronto, para ser coberto, é pegar um garfo, e verificar o fundo da panela. Se estiver seco assim, está pronto. Agora, cubra e espere 15 minutos. Enquanto o arroz termina de cozinhar, vou falar sobre um ingrediente muito importante no meu arroz frito, que é o hondashi, um caldo de peixe japonês em pó. Não se preocupe, ele não faz o arroz frito ter gosto de peixe, se você usar apenas um pouquinho, mas adicionará uma dimensão umami muito saborosa ao prato. Eu sempre adiciono a tudo e qualquer arroz frito que faço, e recomendo que você experimente, mas você pode deixar de lado se quiser. Então agora, vamos preparar os outros poucos componentes que entram neste arroz frito simples. Começando pelas cenouras, que vou lavar, e descascar. Para cortá-la, basta fazer um corte fino longitudinalmente na cenoura, e isso permitirá que você a coloque firmemente em sua tábua. Depois disso, você continua cortando a cenoura longitudinalmente, até chegar ao final dela. Após empilhar as fatias de cenoura uma sobre as outras, faça mais cortes paralelos para transformar as fatias em longas tiras. Em seguida, junte as tiras e pique. Bem simples. Depois de reservar os cubos de cenoura, fatie um pouco de alho, que também reserva. E a mesma coisa com a cebolinha. Com os legumes prontos, vou bater alguns ovos em uma tigela. E uma boa dica é perfurar as gemas antes de bater os ovos, para evitar uma gema rebelde, que parece nunca quebrar quando você está tentando bater os ovos. Aos ovos batidos, adiciono um pouco de sal e pimenta do reino, que não é tradicional na cozinha asiática, mas eu não tinha pimenta branca para usar. Agora que os 15 minutos se passaram, vou destampar o arroz e afofá-lo. Esse arroz precisa ser estendido sobre uma forma ou recipiente, para que esfrie antes que possamos usá-lo, pois esse tipo de prato é geralmente feito com arroz do dia anterior, especialmente quando feito com arroz e grão curto, como os de sushi. No entanto, é perfeitamente possível fazê-lo com arroz recém feito e quente, porém, estou mostrando uma forma mais tradicional a vocês. Nos restaurantes chineses, se usa woks de metal, além de fogões industriais, que chegam a temperaturas muito mais altas que as que chegam aos fogões domésticos. Portanto, eu recomendo que você realize o processo com uma frigideira ou wok antiaderente. Você precisa começar com uma frigideira bem quente, e para saber se está quente, salpique um pouco de água nela. Se as gotas de água dançarem na superfície e desaparecerem, sua frigideira ou wok está pronta. Quando a frigideira estiver quente, coloco um pouco de óleo e deixo aquecer também. Quando o óleo estiver quente, adiciono as cenouras. Gosto de começar por elas, porque de todos os meus ingredientes, são elas as que demoram mais a cozinhar, e também porque ficam mais doces assim. Após cerca de um minuto, adiciono meu alho fatiado, e deixo por mais um minuto, ou até que fiquem perfumados. Com o óleo perfumado, empurro tudo para o lado, para que eu possa adicionar meus ovos. Esse foi o som de uma frigideira bem quente. Muitas vezes, se o ovo gruda na frigideira, é porque ela não estava quente o suficiente. Eu mexo os ovos até ficarem firmes, mas ainda macios. depois misturo um pouco com as cenouras. E coloco tudo ao lado novamente. E agora, vem a estrela do show, o arroz. Imediatamente, coloco os ovos em cima do arroz, para que os ovos não cozinhem demais. E então, começo a quebrar os ovos com minha espátula. Como você pode ver e ouvir, o arroz está chiando, porque está fritando. E está fritando, porque foi cozido de forma correta. Além de ter secado por alguns minutos. A próxima coisa que eu adiciono, é um pouco de rondache. E depois de misturá-lo, adiciono minhas ervilhas congeladas, e as adiciono agora, porque não gosto que cozinhem muito. Fazendo isso, elas ficarão bem doces, e com a textura certa. Pelo menos para mim. Um pouco mais de pimenta do reino, porque eu não tinha branca para usar. Agora, um pouco de molho shoyu, eu prefiro que meu arroz frito não fique muito escuro ou úmido. Então, adiciono apenas um pouco. Mas você pode adicionar o quanto preferir. Um pouco de óleo de gergelim tostado, e as cebolinhas completam o prato. e as cebolinhas completam o prato. Este arroz frito estava delicioso. Existem muitas maneiras de fazer o arroz frito. Muitas delas levam carne, frango, camarão, outros vegetais ou até mesmo uma mistura de tudo. Mas decidi mostrar uma base sobre a qual você pode colocar seu toque pessoal. A propósito, esse tipo de comida asiática geralmente se come com colher, não hachi. Mas então por enquanto é isso. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!